Ou eu vou te destruir. Que não haja um favorito hoje, um confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Está valendo. Começa o jogo. Confira agora a escalação da equipe anfitriã. 4-5-1 é a formação que o técnico escolheu, mas é um 4-5-1 que vai para cima. Laterais liberados, meias liberados, todo mundo pode atacar. Bando direto, defesa impossível do goleiro. Faltou fazer o passe um segundinho mais rápido. Foi por pouco, mas o companheiro estava adiantado, sim. Vale tudo na disputa da bola. A arrancada é boa e é perigosa. E está dentro da caixinha. É do Fluminense. Por enquanto é o ataque 100%. Uma finalização, um gol. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Olha o cruzamento. E o cruzamento foi nas mãos do goleiro. E eles perdem a bola. E ele tira o perigo dali. Passe cortado na hora exata. Já estava perto do gol. Galerinha do mal, vamos jogar essa bolinha para frente, vamos? Passe lá para o outro lado do campo, para virar o jogo. Olha a bola na área. Saiu o cabeceio. Grande. Parou, 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 parou. Impedimento marcado. E o lance é difícil. A bola saiu em arremesso lateral para o Flubatê. Thiago Silva. A bola saiu em arremesso lateral para o Flubatê. Foi bem para recuperar a bola. Marcos Rocha. Passe errado. Entregou a bola de graça. A jogada saiu. A defesa saiu na hora certa. Funcionou a linha burra. O impedimento está marcado. A bola saiu. Marcos Rocha, ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Belíssimo corte no meio de campo. Boa defesa, sem rebote. Vamos ficar de olho nesse ataque. Thiago Silva ficou com ela. Tenta proteger a bola com o corpo. Vai cair, opa, segura, recuperou o equilíbrio. É o final da primeira etapa. 1 a 0 no placar. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele está legal, né? Está jogando bem. O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. É hora do segundo tempo. Bola em jogo. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. É, aí tocaram demais para lá e para cá. Uma hora eles perdem, né? Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. Saiu, né? Arremesso lateral. Ganso. O time toca a bola com paciência. Perderam a bola. José Rafael. Falta claríssima. Tem que sair cartão aí. Cartão amarelo. Precisa tomar mais cuidado agora, hein? Não foi aquela falta violenta, mas foi falta. Luizão fez bem de soprar o apito. Não foi uma falta violenta não, Thiago. Mas o árbitro acertou ao marcar. Vai para o gol. Pegou na orelha da bola, mandou longe. Olha, vamos rever aquela falta aí. Será para vermelho, Caio? Para mim, não. Acho que o amarelo cabia. Ah, vermelho. Isso é muito rigoroso. Ah, é? Então vou desligar seu microfone. Marcos Rocha. Marcos Rocha. José Rafael. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Marcos Rocha. conseguisse sair. Deixou o marcador falando sozinho. Olha o cruzamento. Cruzamento bloqueado. É escanteio. Pode levar perigo. E ele acaba com a jogada e tira de lá. É escanteio. É escanteio. É escanteio. É escanteio. É escanteio. Ganso, pode ser agora, bando direto, gol, gol, gol! Essa bola entrou lá no alto, quase que ela explodiu no travessão, Caio. Se subisse um pouquinho mais ia sair, Tiagão, mas foi uma finalização muito bem colocada. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. José Rafael. A tática padrão não estava funcionando, então o time resolveu ir para cima a partir de agora. Agora está todo mundo indo para frente, Tiago, vai ser um bombardeio aéreo na área adversária. E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. E aí não aconteceu nada, tiro de meta. Dois jogadores novos em campo, o time vai mudar o jeito de jogar. Está valendo tudo isso aí, roubou a bola. Boa bola, quem sabe agora. E a bola sobrou fácil para o goleiro. E o mais incrível é que a primeira defesa do goleiro na partida estava ficando feio. Ariaz, milagre do goleiro, que linda defesa. Bola pela linha de fundo, escanteio. Escanteio bem cobrado, mas o goleiro apareceu bem. Ariaz, milagre do goleiro. Olha a bola na área. O árbitro apita para encerrar o jogo. 2 a 0 é o placar final. Uma vitória conquistada na base da eficiência, Caio Ribeiro. Agora você falou tudo. O adversário teve mais posse de bola, mas o time soube segurar muito bem lá atrás.